Olá meus príncipes e princesas, vocês estão bem? Que bom que vocês estão bem! Então, bem-vindo a mais uma vídeo-aula, tá? A nossa aula hoje vai ser uma aula muito legal, vai ser de artes e na aula de artes iremos a brilhar, confeccionar, né? Esse relógio aqui, ó, de areia, né? Também chamamos de ampuleira, tá bom? Então, mas antes de iniciar, iremos orar pela família, tá bom? Pai Amaro, neste momento, Senhor, queremos agradecer por tudo que nós temos, Pai. Pai, visite cada família, levando amor, sabedoria, paz, humildade, que o Senhor possa estar com cada um, cuidando e protegendo. Pai Amaro, neste momento também, queremos te pedir para as pessoas que não têm um lar, não têm um alimento, Papai, que vive na rua. Em nome de Jesus, cuide, Pai Amaro, de cada um, que nós te pedimos e que nós te agradecemos. Amém. Então, quero mandar aquele beijo especial para a Amara Vitória, Ana Carolina, André Luiz, Arthur, Caio, Graziele, Henrique, Itamara, Isaac, João Lucas, Jô Caio, Keirinha, Abigail, Camille, Laura, Matheus Henrique, Vito, Ítalo, Manuela, Marcelo, Raquel e Patrícia. Amo vocês, sintam-se abraçados, tá bom? Então, agora, nós vamos iniciar nossa aula. Nossa aula vai ser de artes. E iremos falar, como já vim falar para vocês, iremos aprender a confeccionar esse lindo relógio de areia, né, com garrafas pet, tá bom? Então, eu já trouxe até aqui o meu nosso para vocês, tá aqui, tá bom? Olha aqui, ó, que eu trouxe para vocês verem. A Luiz assim, faz pauzinho, tá? E, mas, é, preferencial de cada um, tá bom? Pode usar também, ó, os palitinhos de espetinho, tá? Então, nós iremos precisar, né, nós iremos precisar de, aí, paredes de churrasco, iremos precisar de duas, ó, iremos precisar de quatro palitinhos de churrascos, iremos precisar de duas arrafinhas pet, iremos precisar de dois pedacinhos de EVA, um pedacinho de papelão, cola e tesoura, tá bom? Antes de nós iniciarmos aqui a nossa arte, iremos conhecer um pouquinho sobre o relógio de areia. Olhem aí, o relógio de areia. O relógio de areia, também conhecido como, com ampulheta, mede o tempo pela quantidade de areia, que passa da parte de cima para a de baixo. Então, vocês viram, né, ele passa, né, aí vira e a areia vai passando por parte de baixo. Terminou aqui, esvaziou, vira e novamente e ela passa para a parte de baixo, entendeu? Então, também iremos precisar de areia, né, minha areia está aqui. Eu peguei essa areia, né, e peguei uma peneira e peneirei ela para que ela ficasse bem fininha, né? Então, eu também iremos precisar de dois corpinhos, também é opcional, você pode usar o que quiser. Eu peguei o fundo desses dois corpinhos, né, para me colocar aqui e formar por aqui, tá? Então, eu peguei a minha garrafa pet, a garrafa pet, né, como vocês estão observando aí, e cortei ela, né? Vocês sabem que ela fica assim, né, assim. Aí, o que eu peguei? Cortei, né, essa parte aqui. Aí, ficou assim. Peguei a outra também, fiz a mesma coisa, peguei, cortei essa parte e ficou assim, né? Aí, eu pego as duas partes e faço isso, tá bom? Mas, antes disso, vamos fazer o seguinte. Peguei o fundo, né, dessa vasilhinha aqui, esse copinho descartado, porque é bem fininho. Pode colocar também com um pedaço de reviar, aí eu vou, depende de onde você estiver em casa, tá? Aí, eu peguei, cortei, esse pedacinho aqui. Deixei ele bem certinho, 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 tá quase. E, furei um buraco aqui, né, deixa eu ver se vai dar aqui. Vou botar mais um pouquinho, bem redadinho. Peguei, fiz isso, tá? Cortei, ficou assim. Aí, eu peguei um palitinho, furei bem no centro, bem no meio, desse aqui, ó. Furei assim. Peguei a cola, né, passei a cola aqui no bico. Minha colinha aqui. Coloquei, 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 vai ficar assim, né? Peguei a cola, né, botei aqui. E fiz isso. Enquanto seca, né, antes de colocar aqui, eu vou, antes de eu colocar isso aqui, eu vou pegar isso aqui. Vou tirar a medida, pra colocar aqui no fundo. Não foi que eu fiz isso. Peguei a, a embalagem que eu vou usar, né, risquei aqui, o EVA, assim. Fiz duas partes, assim, em forma de círculo. Cortei. 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 E vou colar aqui. Vou, ó, colar assim. Quando eu terminar de colar, vou botar outra, vamos fazer outra, outra parte. Esse aqui tá um pouquinho coisadinho, esse aqui tá mais um... Vamos fazer outra, vamos fazer outra, outra parte também. E, assim, cortar, tá bom? Aí, essa parte vai ficar aqui, ó, pra areia não, a areia não derramar, tá bom? Coloquei. Aí, eu pego a minha cola, né, e vou colar aqui. Assim, boto o colinho. E a batalinha, pra não fazer, pra estar tudo certo. Vou fazer isso aí, como já, como que ficou. Ó. Isso aí tá curtinho, tá aqui na mesa, pra ficar melhor, pra escollar. Fica assim, tá? Aí, depois eu faço a mesma coisa que eu faço, tá bom? Pego essa aqui, vou colocar aqui, pra ir colando. Tá? Pego a minha areia, né, já pego a minha areia. E, pego, pão, pio. de descer, aí eu viro pro outro lado, né? Aí agora, eu vou fazer o seguinte, vou pegar e fazer essa armação aqui, tá bom? Vou cobrar essa parte aqui agora, tá? Aí eu peguei essa parte aqui ali, coloquei dentro, dessa outra parte, vamos precisar de duas partes desse tamanho aqui, tá bom? Aí vocês vão, coloquei, dobrei, coloquei assim, pra ficar mais furinho, tá bom? Peguei uma parte de papelão, coloquei dentro dessa parte que me abre aqui, mas pra ficar mais resistente, tá bom? E agora eu vou passar cola aqui, tá? dobrar, dessa dobrinha. Aí eu venho aqui e faço isso. Por que eu colo assim? Porque se eu colocar só uma parte, quando eu virar, vai ficar aparecendo o papelão ou não vai ficar leidão. E assim, vai ficar bem leidão. Durinho, né? Tá de brilho do papelão, viu? Aí eu peguei essa parte aqui, entendi, né, crianças? Então, depois que ela estiver bem coladinha, toda coladinha, vocês vão esperar até um minutinho, pra ficar tudo coladinho mesmo, pra poder montar. Aí vocês vão pegar, vou pegar a vasilha, mas ela vai agitar um pouquinho, né? Vou pegar uma cola no óleo, né? Pegar direitinho aqui. Segurar direitinho pra não derramar a areia. Aí você tem que esperar até dar mais um pouquinho, porque essa ali eu mexo, tá bom? Então, fui fazendo isso, vai ficar assim. Vou tirar aqui pra vocês entenderem melhor. Olha, peguei essa parte, né? Essa parte aqui, coloquei aqui em cima, tá bom? Aí vai ficar assim, tá bom? Deixa eu ver aqui agora, só pra vocês entenderem. Vou pegar essa parte aqui, e vou colocar aqui em cima, a areia tá um pouco mole. Ó, aqui em cima. Entendeu? Vai ficar assim. Olha, aqui essa parte de baixo tem o círculo, que é tampando aqui, para a areia não descer, mas tem também essa outra parte aqui, tá? Olha aí. E outra parte arredondada aqui, e essa aqui, em forma de retângulo, tá? Aí vocês vão pegar o seguinte, vão pegar os paletinhos de vocês, se quiserem, né? Para poder virar, e vão colar aqui. Colar. Pode quebrar essa pontinha também. pegar, e vão colar. Passar uma cola, né? Porque vão colar bonitinho assim. Vai ficar assim. Olha aí, vai ficar assim. Depois de algum tempo que ele ficar bem resistente, aí você já pode pegar e virar, tá? Eu fiz assim, esse aqui, ó. Esse aqui já está durinho, né? Eu fiz antes de trazer para vocês. Aqui, eu usei o seguinte, crianças. Eu usei esse aqui, ó. Esse aqui tem aniversário. Essa brasilinha aqui, ó. Eu peguei meu aniversário lá, aí eu tinha. Aí o que que eu fiz? Eu cortei essa partezinha aqui, fiz um furinho, né? Eu peguei duas, né? Como vocês podem ver, são duas, tá? Duas pequenininhas, que é isso aqui. Duas dessas. Aí eu coloquei uma em cima e outra aqui embaixo, tá? Mas, se vocês estiverem em casa, vocês também nem podem, nem precisam, né? Fazer essa arrumação, ó. Aqui mesmo já dá. Você bota outro aqui, ó. Virou. Aí já tem o pezinho dele meio natural, né? Eu fiz assim pra mostrar pra vocês ensinar. Só que, assim também dá certo. Aí virou, aí fica assim, né? Outra parte embaixo. Aí já fica com o seu pezinho aqui, né? Aí vocês que sabem, tá? Tá? Então, depois que colou bonitinho, aí vocês vão pegar direitinho, né? E vai, eu estou tendo esse cuidado com isso, porque a cola vai estar mola, tá bom? E vai virar, assim, devagarinho. Virar de novo. A cola vai estar um pouco mola. E vai esperar a sua areia caída. Quando esse relógio era um dos anos, ele, a pessoa que queria ter noção da hora, tinha que ficar perto, próximo, pra quando toda a areia, né? Finalizar isso aqui, pra receber esse outro recipiente, a pessoa tinha que estar lá pra virar. Pra não perder muito tempo. Entendeu? Aí tinha que ter sempre alguém no próximo. A mesma coisa é esse aqui, ó. Logo em seguida, surgiu esse outro aqui, ó. O relógio da água, o relógio da água, viu? Como que ele era feito, ó. O relógio da água, também chamado de clepsidra, permite, agora ela tendo medido, sim, a quantidade de água passada de um recipiente para o outro. Como podemos observar na imagem, que mostra um exemplo de clepsidra, usada pelos gregos antigamente. Ou seja, tanto este relógio, né? De areia. Quando este outro aqui, ele, tinha necessidade de ter alguém próximo, pra estar trocando, entendeu? Secou aqui, né? Quando aqui é esse tipo. Encheu aqui, toda a água aqui passou pra cá. Aí, ainda tinha que ter uma pessoa para preencher aqui de novo, tá bom? Então, devido a esse desconforto, essa necessidade de alguém próximo, aí ele expõe uns e outros. Mais e mais relógios. Porque, imagina só, vocês ficaram lá, observando o relógio. Eita, terminou ali. Aí, na fundinha, tem que correr lá e... Aí, eita, secou. Aí, já tinha que voltar. Imagina só isso. Hoje não é muito fácil. Você só, simplesmente, pega o seu relógio, olha, olha, olha e pronto, né? Vocês percebem como, geralmente, as coisas serão bem mais difíceis? Olha a evolução do relógio como está hoje. Hoje tem relógio como preço, né? De acordo a tua necessidade e do teu gosto. Então, vem aqui, ó. Lá, na funda está aqui. Tem um buraquinho, tá? Um buraquinho aqui. Vamos supor que aqui seja um buraquinho. Eu fiz um buraquinho, mas o meu buraquinho não ficou muito legal, porque ficou bem no meio. Aí, era para ter ficado mais aqui. Aí, por isso que eu estou dando uma dica aqui, tá bom? Vamos supor que aqui seja um buraquinho. Normalmente, esse buraquinho fica bem aqui, ó. Bem aqui. Para a água conseguir descer todo esse pé. Deixa eu passar para essa. Tipo assim. Chega aqui, um buraquinho, desceu. Entendido? Vamos supor que aqui, né? Pegou aqui e tinha que esperar. Aqui são dois postes de cimento. Se vocês quiserem também praticar em casa, podem fazer. Fiz com cimento. Mas vocês podem fazer com argila, né? Com copo descartável. E faz um teste em casa. Com copo descartável, põe assim, ó. Parece mais ou menos desse jeitinho aqui, ó. E põe lá. Faz um buraquinho bem pequeno com furinho de churrasco. Entendido? Aí vocês vão ver. E também vocês podem estar fazendo aqui os... Revolta vocês. Tem pessoas que põe só, ó. Só assim. Um assim. Um assim. E outro assim. Normalmente a gente vê assim. Olha aí. Tá vendo? Como eu já falei. Depende do seu gosto. Vocês cortam essa pontinha, que ela pode furar vocês. Então, pede pra mamãe que o papai corta. Aí, aí fica assim. Ou se não, podem fazer isso. Quatro. Ou se não, podem fazer só com duas. Ó. Entendido? Só duas. Doce. Ó. Se não, vocês também podem pegar... Esse é um... Se você já tem um assim. Né? E... Colocar. Assim. Esse aqui. É um falançadorzinho da boneca da menina. Que eu peguei lá. Vou mostrar pra vocês. Fazer isso. Entendeu? Assim. Aí fica assim. Aí fica assim. Vai ser... Assim. Né? Nós temos... Podemos deixar ele assim. Assim. Como vocês estão vendo. Com essa estrutura aqui. Ou... Podemos deixar ele assim. Como vocês preferem. Assim. Ó. Com... Dois palitos. Ó. Assim. Ou... O que vocês podem também estar fazendo. Com... Quatro palitinhos. Tá bom? Coladinho. Eu ainda não colei. Mas ainda vou colar. Tá? Ou como vocês podem fazer com três. Assim. Olhem aí. Gosto. Né? Ou podem fazer assim. Como eu mostrei aqui. Olhem aí. E aqui. O nosso relógio de... Água. Entenderam meus amores? Que bom. Então. Gosta da aula de hoje? Então. Aqui foi usado o que? Duas garrafas. Patch. Né? E aqui nós temos o nosso relógio de areia. Né? Também o relógio de areia. E temos o nosso relógio de areia. Então. A nossa aula foi essa. De artes. Né? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até. Nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.